Olha só, duas pessoas morreram e outras oito ficaram feridas após uma batida entre dois veículos da MG111 na zona rural de Manhã Sul. Acabei de falar aqui, ó. Interessa é rodovia federal e estadual, né? Segundo as informações, uma van seguia para a Conceição de Ipanema, quando o carro que ia no sentido contrário perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente contra a van, né? O sargento Michael Silva, ele estava nessa ocorrência, ele vai contar detalhes para a gente. Põe ele para falar, Jarão. Assim que nós chegamos no local do fato, nós encontramos a via devidamente sinalizada pela polícia militar estadual, que cuida da parte de trânsito e de imediato nós iniciamos o atendimento às vítimas, que estavam dispersas pelo asfalto, verificando a situação de quem estava consciente e orientado e quem estava em situação mais grave. Fomos até o veículo automotor, o veículo Gol, onde nós identificamos ali o condutor e o passageiro que estavam inconscientes, em gaspe, situação muito grave, e de imediato procedemos com a retirada dos mesmos. Foi necessário utilizar o desencarcerador para poder fazer acesso ao carona, uma vez que a porta estava presa e não havia como abrir de forma manual. E assim que nós desvencilhamos, destravamos a porta utilizando a ferramenta desencarcerador, o mesmo foi retirado, pranchado e encaminhado até a unidade de resgate, onde com o apoio de uma médica do SAMU foi feita a intubação e a condução do mesmo para atendimento médico aqui na cidade. A CIDADE NO BRASIL